25 mil desbravadores Conquistadores animados Grandes emoções na arena É uma festa em Los Aires O primeiro Campuri foi repleto de emoções para os 35 mil desbravadores de 1.050 clubes de toda a divisão sul-americana Oito países participantes Giovana, grande expectativa para o Campuri, por quê? Bom, no decorrer desse ano a gente está disputando a vaga, é bem limitado Então isso para a gente conseguir chegar até aqui é uma grande conquista Isso foi só a abertura que deixou a gente super animada E imagine quando chegar ao fim Eu acho que vai ser a lembrança mais tocante que a gente vai sair daqui Vai ter daqui E você, Nicole, pensou que um dia ia participar de uma programação desse jeito? Nunca O que você achou da abertura? Nossa, achei muito lindo, muito legal, adorei, estou muito feliz O que você espera do Campuri agora? Ah, eu espero que dê tudo certo, que todo mundo fique bem, que nada de mal aconteça com ninguém E... Que seja muito bom, incrível É, que seja incrível Como você descreve a abertura de hoje, Giovana? Bom, acho que a palavra mais é inesquecível, né? A gente esperava uma coisa muito grande, né? Pelo tamanho, pela imensidade, mas isso foi muito bonito, foi... Que pensa só sobre a abertura do Campuri? Foi impressionante Nos sorpreendeu a todos Ver como se elevava a um pastor E a jovem que passou por toda essa experiência Aceptava a Jesus Comenzar uma abertura de maneira tão espiritual Isso é único e deve ter impressionado a todos os conquistadores que estavam aqui Foi impressionante Um bautismo na abertura E o que espera dos próximos dias? Que cada um dos chicos Independente de que sejam bautizados ou não Puedam ter um encontro especial com Jesus E ter a visão da eternidade E ver-se lá Como foi essa participação? Foi muito boa, estivemos todos juntos E foi muito bom estar aqui, uma experiência muito boa para a minha vida Uma encenação que vai ficar na história e no coração de muita gente Sem dúvida nenhuma Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui Principalmente sentir um pouco como vai ser as mansões celestiais E se a primeira noite já foi boa Imagina os próximos dias Você acompanha tudinho aqui no Campuri TV